Olá, hoje é terça-feira, dia 3 de novembro de 2015. O Jornal da Câmara está começando. O trânsito de veículos na rua 30 de agosto, no bairro Salto do Norte, foi interrompido para melhorias. Foi fechado na sexta-feira, dia 30 de outubro, na altura do número 100, no entroncamento com a rua 5 de outubro, para execução de serviços de pavimentação com lajotas. A previsão é de que a pista seja liberada ao tráfico na próxima sexta-feira, dia 6. O prazo total para a conclusão da obra é de 60 dias. O vereador Vanderlei de Oliveira fez indicação para entregar aos aposentados e pensionistas vinculados ao ISS Blue, anualmente independente de solicitação, a declaração de rendimentos para os fins de declaração do imposto de renda. De acordo com o parlamentar, é pedido de interessados e afetados, e também facilitar o acesso e evitar transtornos às pessoas que precisam deste documento e destas informações. O vereador Beto Tribes indicou recolher barreira que caiu com as chuvas na rua Henrique Raiffe, em frente ao número 1771, e patrolar a rua Pedro Martendal e Transversais, todas no bairro Nova Esperança. O vereador Robinho indicou revisar a iluminação pública em toda a extensão da rua Norberto Seara, Euse, no bairro Escola Agrícola. De acordo com o parlamentar, em alguns pontos da rua as lâmpadas estão queimadas. O vereador César Sim solicitou providências ao DINFRA para que realize pintura da faixa de segurança da rua Dr. Pedro Zimmermann, rodovia Guilherme Janssen, na altura do número 12.406, em frente à Escola Básica Municipal Duque de Caxias, no bairro Itopava Central. De acordo com o vereador, a faixa está apagada. O vereador Robson Soares solicitou providências ao Executivo Municipal para que responda na forma e no prazo legal, com base na legislação aplicável ao pedido de informação, se há projeto para melhorias no trânsito no entroncamento da rua Centenário com a rua Emílio Tauman, no bairro Valparaíso. De acordo com o parlamentar, muitos moradores e demais pessoas que trafegam pelo local têm reclamado do número expressivo de acidentes que acontecem naquela região e, por isso, solicitam que providências sejam tomadas para dar mais segurança a quem trafega naquela área. Foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Marcos da Rosa, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Blumenau, a Semana Municipal Todos contra a Pedofilia, a ser realizada anualmente no período de 12 a 18 de maio. E tramita na Câmara um projeto de lei que determina a adaptação de brinquedos e equipamentos dos parques e das praças públicas às necessidades de pessoas deficientes. A proposta é dos vereadores Mário Edbrandt, do PSB, e Eudemar Becker, e prevê, no mínimo, que 10% dos equipamentos sejam adaptados. Caso aprovada, o descumprimento da lei pode acarretar em multas. As comissões devem analisar a proposta nos próximos dias. E agora vamos a um breve intervalo. Voltamos já! É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas, o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história. A partir de hoje, 3 de novembro, o Centro de Saúde Rosânia Machado Pereira, vinculado à Secretaria de Saúde de Blumenau, passou a atender a comunidade das 7 da manhã até às 5 da tarde. A farmácia de alto custo, que funciona no prédio, trabalha com entregas com hora marcada. E os pacientes que têm agendamentos até a primeira quinzena de novembro, após às 5 da tarde, devem entrar em contato pelo telefone 3381-7784. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Siga acompanhando nossa programação e até mais! O Jornal da Câmara vai ficando por aqui.